Olá amigos do meu canal no YouTube, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e neste vídeo aqui vamos tratar da questão 9 do ITA 2014, prova de matemática parte objetiva. Eu gostaria de lembrar que eu já fiz três vídeos de preparação para esse vídeo aqui. No primeiro vídeo eu falo sobre sistemas lineares e a forma da equação matricial que corresponde a um sistema linear. Eu também falei da definição de matriz antissimétrica inclusive fiz um vídeo só com um exercício. Falei no meu vídeo de sistemas lineares que eu vou colocar aqui, eu falei também sobre um sistema homogêneo, que é sempre possível. Então, esses três vídeos que eu fiz servem de base para esse daqui. Então se você não entender legal esse vídeo aqui, você pode dar uma olhada nesses outros vídeos que talvez ajude você a compreender melhor o que eu vou falar aqui. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz assim, sejam A e B essas matrizes aí, matrizes reais, tais que o produto AB é uma matriz antissimétrica. Das afirmações abaixo, aí tem três afirmações sobre o produto BA. BA é antissimétrica, BA é não inversível. O sistema que tem como matriz dos coeficientes BA, sistema homogêneo, admite infinitas soluções, ou seja, é possível e indeterminado, você tem que julgar esses itens. Então, nossa estratégia para resolver a questão vai ser a seguinte. Ele diz que o produto AB é uma matriz antissimétrica. Avaliando essa informação, vamos determinar X, Y e Z. Ou seja, vamos ter um controle sobre a matriz A e sobre a matriz B. Daí, vamos fazer o produto BA para poder julgar os itens. Vamos lá. Essa aqui é a nossa matriz A. E a gente vai fazer o produto de A por B. Então, ele diz que o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B é uma matriz antissimétrica. Então, vamos fazer essa multiplicação. Observe que a matriz A é de que tipo? A matriz A tem duas linhas e três colunas. Ela é do tipo 2 por 3. A matriz B tem três linhas e duas colunas. Ela é do tipo 3 por 2. Isso significa que o produto será do tipo 2 por 2. Será uma matriz quadrada 2 por 2. Então, vamos determinar esses elementos. Vamos trabalhar aqui com o seguinte. A primeira linha e a primeira coluna. Vamos lá. Vamos fazer o produto. 1 vezes X mais 1. X mais 1. Menos 1 vezes Y menos 2. Menos Y mais 2. 1 vezes Z mais 3. Z mais 3. Então, pronto. Agora, vamos fazer a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes X. X. Menos 1 vezes Y. Menos Y. 1 vezes Z. Z positivo. Mais Z, na verdade. Então, temos agora aqui a primeira linha do nosso produto completo. Agora, vamos trabalhar com a segunda linha. Como é que a gente vai fazer? A gente pega essa segunda linha aqui e multiplica pelos elementos das colunas. Então, vai ter o quê? Y vezes X mais 1 vai ser XY mais Y. Estou fazendo esse com esse aqui. Menos X vezes esse aqui vai ficar menos XY mais 2X. Porque aqui é menos e aqui é menos. Agora, 1 vezes Z mais 3. Z mais 3. Vou colocar aqui embaixo por uma questão de espaço. Agora, essa linha com essa coluna. Y vezes X. XY. Menos X vezes Y. Menos XY. Então, mais Z. Esse aqui é o nosso produto de A por B. Dá para a gente simplificar. Vamos fazer isso. Esse produto vai ser assim. Aqui, temos X menos Y mais Z. E o que a gente vai simplificar? A gente vai fazer o seguinte. 1 mais 2, 3. 3 mais 3. 6 mais 6. Aqui, XY com menos XY morre. Sobra o quê? 2X. Mais Y. E o que mais? Z mais 3. Então, mais Z. Mais 3. Beleza. Aqui, já está simples o suficiente. X menos Y mais Z. Aqui, XY com menos XY morre. Sobra só o quê? Z. Pronto. Esse aqui é o nosso produto de A por B. A vezes B é igual a isso aqui. Então, vou apagar agora essa parte de cima para a gente trabalhar só com esse produto. A gente vai usar o fato de que ele diz que esse produto é uma matriz antissimétrica. Uma matriz antissimétrica. Então, se você sabe lá a definição de matriz antissimétrica, você já deve estar dizendo aí que o nosso Z é zero. Professor, por quê? Porque os elementos da diagonal principal de uma matriz antissimétrica são todos nulos. Então, o Z é zero. Esse cara aqui também é zero. Só que como o Z é zero, você vai ter só o quê? X menos Y mais zero. Então, não tem nem o que fazer. Então, mais 6 igual a zero. Só que daqui ainda não dá para a gente descobrir o X e o Y. Não dá. O que a gente vai usar? A gente vai usar esse aqui e esse aqui. Esse cara aqui é o oposto desse aqui. Porque eles estão em posição oposta em relação à diagonal principal. A gente viu que na definição de matriz antissimétrica, a gente tem como consequência que os elementos que estão de um lado e do outro da diagonal principal, em posições correspondentes, um é o oposto do outro. Um é o simétrico do outro. Então, a gente pode dizer que 2X mais Y mais Z, só que eu não vou nem colocar, porque o Z é zero. Então, mais 3 é igual ao oposto disso aqui, o simétrico disso. Vai ser o quê? Menos X. Aqui não tem menos Y, então mais Y. Aqui não tem mais Z, então menos Z. Beleza, agora aqui a gente resolve. Observe que tem mais Y de um lado e mais Y do outro. Observe que Z é zero, então a gente nem precisava ter colocado aqui. Então, sobra só o quê? 2X, só que aqui tem menos X, vem para o outro lado, mais X, mais 2X, 3X. Esse 3 joga para o lado de lá, vai menos 3. Se 3X é menos 3, é porque o X é menos 1. Pronto, já encontramos o X. Se o X é menos 1, joga aqui. Então, X é menos 1, menos Y, mais 6, tem que dar zero. Menos 1, mais 6, mais 5, igual a zero. Menos 1, mais 6, mais 5. Isso tudo aí dá igual a zero. Joga o Y para lá, você vai ter Y igual a 5. Pronto, determinamos X, Y, Z. Em outras palavras, a gente conhece a matriz A e a gente conhece a matriz B. Como as afirmações que tem na questão são sobre B vezes A, então a gente vai fazer esse produto, BA agora. Então, vamos anotar aqui que o X é menos 1, que o Y é 5 e que o Z é zero. E vamos fazer o produto BA. A matriz B tem como primeiro elemento aqui X mais 1, só que o X é menos 1, então menos 1 mais 1, zero. O segundo elemento aqui, nessa primeira coluna, Y menos 2, como o Y é 5, 5 menos 2, 3. E embaixo, Z mais 3, só que o Z é zero, então sobra só 3. Aí temos X, Y e Z logo em frente. Então, menos 1, 5 e zero. Então, essa aqui é a matriz B. A gente vai fazer o produto de B por A agora. A matriz A tem na primeira linha 1, menos 1 e 1. E na segunda linha, Y, que é 5, menos X. Então, como X é menos 1, fica 1 e 1. Pronto. Agora, nós vamos ter uma matriz maior, né, como produto. Por quê, professor? Porque essa daqui é uma matriz 3 por 2. E essa aqui é uma matriz 2 por 3. Então, o produto terá o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, será uma matriz 3 por 3. Mas a gente faz facinho, facinho. Vamos lá. Essa linha com essa coluna vai dar o quê? Zero menos 5. Essa linha com essa coluna vai dar o quê? Zero menos 1. Essa linha com essa coluna vai dar zero menos 1. Pronto. Essa linha com essa coluna vai dar 3 mais 25, 28. Essa linha com essa coluna vai dar menos 3 mais 5, 2. Essa linha com essa coluna, 3 mais 5, 8. Essa linha com essa coluna vai dar 3 mais zero. Essa linha com essa coluna, menos 3 mais zero. Essa linha com essa coluna, 3 mais 0, então só 3 mesmo. Então como os itens são todos sobre BA, então a gente vai poder julgá-los mais facilmente. Por exemplo, a primeira afirmação diz que BA é antissimétrica. A primeira afirmação é falsa. Por que, professor? Porque para ser antissimétrica, só para começar, a diagonal principal tinha que ser formada por elementos nulos. Como isso não ocorre, o item A não. O primeiro item é falso, porque o primeiro item diz que é antissimétrica, na verdade ela não é. O segundo item diz que a matriz é não inversível. Vamos ver. Para saber se ela é ou não inversível, a gente tem que avaliar o determinante dela. Como é que a gente vai calcular? Assim. Vou jogar esse 3 aqui para cima, esse menos 1 aqui para baixo. Esse 3 aqui para cima, esse menos 5 aqui para baixo. Então vamos calcular o determinante associado a BA. Se o determinante for diferente de zero, ela é inversível. Se o determinante for igual a zero, ela não é inversível. Então vamos lá. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 8, menos 24. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 vezes 3, menos 30. 28 vezes menos 3, menos 84. Vezes menos 1, mais 84. Agora aqui, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 28, menos 84. Só que vem para cá, mais 84. Menos 1 vezes 2, menos 2, menos 2 vezes 3, menos 6. Só que vem para cá, mais 6. 8 vezes menos 3, menos 24. Vezes menos 5, mais 120. Só que vem para cá, menos 120. Então, somando essa galera todinha, a gente vai estar calculando o determinante de BA. Vai dar quanto? Vamos lá. 84 mais 6, 90. 90 menos 120, menos 30. Certo? Agora aqui, menos 24, menos 30, menos 54. Menos 54, mais 84, mais 30. 30 menos 30, zero. Então o nosso determinante de BA é zero. E com isso, a gente vai poder dizer que o item 2 é verdadeiro. porque ele diz que BA não é inversível. E ela não é inversível mesmo, pois o seu determinante é zero. Quando o determinante é zero, a matriz não é inversível. O item 3 diz que o sistema formado ali por BA vezes X igual a matriz nula admite infinitas soluções, ou seja, é possível e indeterminado. Esse item é verdadeiro. Por quê? Porque o determinante de BA é zero. Então, ou o sistema seria impossível, ou ele seria indeterminado. Só que ele não pode ser impossível, porque ele é um sistema homogêneo. Aqui é a matriz nula. Então, ele será possível. Só que ele não pode ser possível ou determinado. Então, ele é possível e indeterminado. A terceira afirmação é verdadeira. É por isso que a afirmação 1 é falsa, 2 e 3 são verdadeiras. Por isso que o item B é o correto. Apenas 2 e 3. Pessoal, a gente fica por aqui. Se você tiver qualquer dúvida a respeito dessa questão aqui, você pode utilizar nos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau!